Fala pessoal da Let's Play Games, aqui é o Lucas Fagani e olha só, saiu a atualização 3.3.0 e a 3.3.1 Então olha só, eu vou fazer as duas junto porque a 3.3.0 eu não pude fazer Bom, olha só, além disso, ele ainda postou junto com a 3.3.1, ele postou mais ou menos o mapa do que ele vai fazer em dezembro agora As atualizações que vão ter, as principais atualizações em dezembro E uma delas, uma delas assim, são roupas, mochilas e chapéus diferentes, graças a Deus, jovem, meu Deus Eu não queria mais usar aquela porcaria de roupa laranja Eu me sinto um presidiário lá dos Estados Unidos com aquela porra daquela roupa laranja Também vai ter pra craftar itens, que já é uma coisa porra, foda pra caralho Armadilhas também vão ter, comida, água, suprimento médico diferente também, graças a Deus E bom, assim, de principal é isso Ah, também vai ter umas coisas assim, de civil, milícia e armamento militar Bom galera, olha só, agora vamos nas adições Porque como são duas, eu acho que vou fazer só as adições E aí as correções e as melhorias vocês olham lá embaixo no item na descrição Porque já tem bastante coisa nas adições Talvez até falhe alguma coisinha, mas eu duvido muito Bom, foi adicionada a capacidade de reparar itens para elaborá-los com calça Isso é, não É, mais ou menos isso que explicou aqui Isso é assim A tua arma começa a danificar agora Eu achei isso uma bosta Sério Tudo bem Um machado Um taco Quebrata Tudo bem isso aí Mas puta Arma, velho Aí Vai ficar foda Eu não fui muito surto isso aí Não gostei muito Mas tudo bem Foi adicionada a capacidade de combinar ali as balas do crafting Foi adicionado a capacidade de controle click and blueprint para elaborar tantas vezes quanto possível Foi adicionada a qualidade às armas e milícia Foi adicionado qualidade ao salvar a roupa Adicionado dicas de blueprint Ranhura maior de aderência para anexos Arma adicionada para espalhar uma vez em que a arma tem a qualidade de 50% quando perder a precisão de até 0,5 vezes a precisão dela Ela perde, quando ela está danificada ela perde 0,5 vezes a qualidade dela Perda de força adicionado para milícia uma vez em que o corpo a corpo do milícia tem a qualidade de 50% começa a perder 0,5% 0,5% de dano Também foi adicionada a capacidade de configurar a durabilidade por item Bom galera, eu falei que ia ficar bem grande Bem grande não Mas tem outra Bom galera, é isso aí galera Valeu, falou Ah, e olha só Eu queria mandar um abraço também Para um amigo meu da Steam Que é o Daninei13 Da Steam lá, show bolado Ele também está sempre olhando os vídeos aqui Então um abraço para você aí Um salve para você Daninei Bom galera, não se esqueça de avaliar o vídeo Se possível comentem Se você não é do canal, se inscreve aí Valeu, falou e até mais galera Bom galera, olha só Eu não sei se foi só comigo isso Mas enquanto eu estava gravando Ahn... esse... o... esses updates Eu estava gravando o vídeo, a gameplay para ele Acabou dando uma coisa assim que eu percebi Que deu um bug na arma Que... tipo... tu atira com ela Só quando tu guarda a arma E pega ela de novo Ela está com 17 balas No caso para mim aqui foi 17 balas Aí eu atirei e cheguei tipo a 6 balas Eu guardei e tirei de novo Ela estava com 17 balas Tipo... foi tipo... Bala infinita, tá ligado? Mas é um bug nada a ver Mas foi bom eu ter mostrado isso para vocês Pode ser que alguém tenha... Tenha acontecido com todo mundo isso Ou se foi só comigo, foda-se, né? Bom, é isso aí Falou, fui